Tens de abrir a cena. Sim, está bem correto. Estas-me dizendo que é um barco muito rico. Deixa-me saber. Bem, é a primeira vez que estou na Rosaria. Bata-lhe a levar os pezinhos, é que é o máximo. A Rappers got a quick hand. He looks around her own, I won't tell you his plan. He's got a roll cigarette. Hanging out his mouth, he's a cowboy, kid. If my romance take, he should've gone. Is that the squad that's going into the barco some thing? But I don't even know what. Música A vida é dura, Joquinha, a vida é dura Está lá boa, está lá Música 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 Música